Olha, na festa de abertura da Copa das Confederações, que dá início a preparação para a Copa do Mundo, muitos estados estão inacabados, as obras de infraestrutura não saem do papel, um outro temor que ronda as arenas brasileiras, o que nós vamos fazer com esses estados depois que a Copa acabar? Ainda é cedo para afirmar que diversos estádios construídos para a Copa de 2014 vão se tornar elefantes brancos. Mas a realidade na África do Sul, o país sede do Mundial de 2010, é um aviso para o Brasil. A arena da cidade do Cabo encontra-se quase abandonada. Mesmo popular, o futebol não tem tradição de atrair grandes públicos aos estádios sul-africanos. Outras atrações, como shows e amistosos da seleção, são insuficientes para cobrir os gastos com manutenção do estádio, que chegam a 15 milhões de reais por ano. Para tentar conter parte do desperdício de dinheiro, já foi cogitado transformá-lo em habitações populares ou até a própria demolição. Para construir os estádios, populações foram removidas com a promessa de novas casas e infraestrutura básica. Aqui no Brasil, a infraestrutura prometida também ficou só no papel. Além disso, a construção de estádios em cidades sem tradição de futebol faz lembrar os elefantes brancos da África. Brasília, por exemplo, possui apenas um time na terceira divisão. Mesmo construídos como arenas multiuso, os empreendimentos erguidos, em parte com verba pública, não são uma garantia de sucesso, como prova a África do Sul. Em Natal, a Arena das Dunas ficará vazia boa parte do ano, por não haver nenhum clube tradicional que atraia público suficiente para encher o estádio de 32 mil lugares. Se algumas cidades terão que improvisar para não terem prejuízos com os estádios, outras foram excluídas durante a escolha. Como Florianópolis, que possui uma boa infraestrutura para receber turistas, além de dois times com público regular.